Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira Chapéu de palha, chicote de couro Espora de prata, fivela de ouro Toca berrante, monta touro bravo Sistema bruto, aqui é mato Não adianta, não nega, cê gosta assim Só pra curtir com os playboys Mas depois diga pra mim Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira Chapéu de palha, chicote de couro Espora de prata, fivela de ouro Toca berrante, monta touro bravo Sistema bruto, aqui é mato Não adianta, não nega, cê gosta assim Sai pra curtir com os playboys Mas depois diga pra mim Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira